Começa na próxima segunda-feira na comarca de Contagem, em Minas Gerais, o julgamento do goleiro Bruno e mais quatro réus suspeitos no envolvimento do desaparecimento de Elisa Samúdio. O fórum doutor Pedro Aleixo foi construído há mais de 50 anos, época em que a realidade da justiça de contagem era bastante diferente da dos dias atuais. Essa característica faz com que ele se torne um espaço reduzido para receber tantos veículos de comunicação interessados em cobrir o julgamento do caso Elisa Samúdio. Neste espaço serão julgados Bruno Fernandes, Luiz Henrique Romão, Marcos Aparecido dos Santos, Daiane Rodrigues e Fernanda Gomes, num júri que pode durar cerca de duas semanas. Nessas cadeiras ficarão os profissionais da imprensa, a população e os familiares dos réus. Bruno Fernandes e Luiz Henrique Romão respondem por sequestro, cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Marcos Aparecido responde por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Daiane Rodrigues por sequestro e cárcere privado de Bruninho. Fernanda Gomes por sequestro e cárcere privado da Elisa Samúdio e de Bruninho. O Salão do Júri tem capacidade para receber um público de 100 pessoas. Os veículos de imprensa que vão cobrir o julgamento já foram cadastrados e terão cadeiras fixas e identificadas. O acesso será por meio de credencial específica para cada dia. Além da estrutura física, há ainda a preocupação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em zelar pelo bem-estar e segurança de todos os envolvidos nos trabalhos de execução do julgamento. Na realidade, serão cerca de 30 a 35 policiais militares que serão empregados no julgamento a partir do dia 19. Haverá uma distribuição de acordo com a necessidade nos principais locais de acesso, na entrada principal, nas ruas laterais do fórum. Dentro do plenário também terá um dispositivo aqui onde os militares serão lançados. O processo no qual figuram os réus do caso Elisa Samúdio conta com cerca de 60 volumes e mais de 15 mil páginas. O julgamento de outros dois réus, Elenilson Vitor da Silva e o Emerson Marques de Souza, vai ser marcado para outra data.